Hoje eu estou em um dos condomínios mais requisitados aqui da região da Pampulha. Estou no condomínio Fazenda da Serra. Venho para mostrar para vocês essa linda mansão. 600 metros de área construídas, três andares de casa, uma sala de deixar você e seus amigos de queixo caído, um estúdio e uma sala de cinema. Vem com a gente e se surpreenda. Música Música Incrível, né? Se você gostou, entre em contato com a gente e a gente vai uma visita. Música 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 Música